Tá estudando pro concurso de PEF? Quer revisar matemática na reta final? Então esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e venho aqui fazer um vídeo com vocês de malha quadriculada na semana PEF. Uma semana de exercícios pra você revisar e arrebentar na prova de PEF. Malha quadriculada vai cair. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações só apertar o sininho. Porque todo dia tem vídeo novo no canal. E esse é o primeiro passo pra você aprender matemática e transformar a sua vida. Então, se bora lá começar a nossa semana PEF de malha quadriculada. Assunto certo na sua prova. Mas Renato, eu gosto muito de revisar, mas eu não consigo aprender. Será que é pra mim isso ou não é? Galera, o método MPP é para todos. Como você pode ver agora. Depoimentos de pessoas que foram na nossa imersão. A imersão foi um aulão presencial. As pessoas me viram direto da fonte do método MPP. Vamos dizer assim. Tiveram acesso comigo e com o Marcão no dia inteiro resolvendo 50 questões. E o Marcão é de verdade. Ele não é um holograma, né? Então vamos lá. Primeiro aqui. Foi sensacional. O aprendizado foi muito bom. Os assuntos trabalhados sempre com muita clareza e praticidade. Facilitando o nosso entendimento. E o motivacional também foi fantástico. Chega uma hora que a gente desanima. E vocês colocam a nossa estima lá em cima. Com pensagens muito importantes. Muito bom. Parabéns a toda a equipe. Aí outra. Foi uma experiência maravilhosa. Pois tem muita dificuldade em matemática. Com você, professor. Consegui assimilar com mais facilidade. Obrigado por essa oportunidade que vem o mais. O que saiu errado deve ter sido o corretor. O corretor é horrível no celular. Isso daí foi no WhatsApp. Mais imersões. Venha mais imersões. Show de bola. Imersão MPP. Foi um dia de transformação. E a imersão, galera. Ela é muito mais do que um aulão. Ela é um dia de transformação. Nós começamos lá. Só saímos quando a questão 50 foi resolvida. Se você estava na imersão. Coloca aí. Como foi a sua experiência. Para a gente saber. E com certeza nós vamos ter muito mais imersões. Então se bora lá começar. Aqui está meu Instagram. E minha página. Está aí. Aqui está Instagram do Marcão e a página. Se bora começar. Galera. Vamos trocar uma ideia. Antes. Deixa eu aparecer aqui na tela toda. Gente. Malha quadriculada. O que vocês têm que lembrar? Olha só. Malha quadriculada no dia da prova. Primeiro você vai segurar a remoção. Por que segurar a remoção, galera? Porque o que acontece? Malha quadriculada já vai na tua mente que tem que contar quadradinho. Estamos combinados? Malha quadriculada você tem que contar quadradinho. E aí, galera. Se não der, você completa os quadradinhos. Mas pensa sempre em quadradinho completo. Tudo bem? Então se bora lá. Essa questão, por exemplo. Vamos lá. A figura em seguida exibe uma malha quadriculada de 1 cm por 1 cm. E nela, uma região destacada em cinza. A área dessa região. Galera, como o lado é 1, é só contar quadradinho. E aí, qual é a maldade? Você tem que contar quadradinhos cheios. Por exemplo. Esse aqui de verde. Deixa eu botar de amarelo. Acho que dá para ver melhor do amarelo. Esse aqui de amarelo. Está vendo? Esse aqui de amarelo. Eu pintei. É um quadradinho cheio. Mas esse aqui não é. Aí você. Ai meu Deus. Então não é só contar, Renato. É completa, meu anjo. Vou levar todo. Está vendo esse quadrado aqui? Quadrado não. Perdão. Está vendo esse triângulo aqui? Esse triângulo. Tá? Você pode trazer ele para o outro lado. Tranquilamente. Pode ou não pode? Pode trazê-lo para o outro lado. E aí, completo. Porque é metade e metade. Você traz para o outro lado que completa. Tudo bem? Você leva para o outro lado que completa. E olha só. Toda vez que você leva para o outro lado, agora vem a coisa mais importante. Você deve riscar ele de onde você tirou. Para não contá-lo novamente. Tudo bem? Vai completando. Tudo bem? Beleza? Agora. Está vendo isso aqui, galera? Isso aqui é grandão. Vou nisso tudo aqui. Vou marcar de vermelho. Viu esse? Ele cabe certinho aqui. Cabe certinho aqui. Essa parte aqui. Pinta aqui. Parte pinta aqui. Ok? Essa parte pinta aqui. E essa parte pinta aqui. Viu? Essa parte pinta aqui. Cabe certinho. Só que como eu levei para lá, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou riscar essa parte. Show? E aí? Dá para mais? Dá, ó. Esse pedaço aqui. Eu estou levando tudo para o outro lado. Se você trouxe para cá, não tem problema. Essa parte aqui. Ela cabe certinha. Aqui, ó. Certinho, certinho. Não cabe certinho? Então, eu vou pintar. Certinho aqui. Show? Cabe certinho, certinho aqui. E aí, o que eu vou fazer? Vou cortar. Não? Vou cortar. E essa parte aqui? Não cabe em lugar nenhum. Mas aí, eu vou contar quadrados. Vamos lá? Ó, comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem oito, né? Qual é a resposta? Só pode ser a letra C. 8,25. Isso daqui é 25 mesmo. Por quê? Se você prolongar aqui, ó. Está dividido em quatro partes iguais. E dividir por quatro é 0,25. Então, dá 8,25 a resposta. Show de bola? 8,25. Então, pegou a visão de malha quadriculada, conta quadradinho. Se der para completar, completa, tá? Como eu fiz aqui, ó. Puxei daqui para cá. Correto? Só que, ó. Sempre que você tirar, o que você tem que fazer? Você tem que riscar o outro, hein? Pelo amor de Deus. Você tem que riscar o outro. Tá legal? Tirei esse daqui grandão, ó. Esse aqui grandão, né? Trouxe para cá. Risquei. Tirei esse aqui menor. Trouxe para cá. Risquei. E aí, o outro é 0,25. Matou a questão. Show de bola? Beleza aí. Promete que não vai esquecer. Tranquilo? Eu estou pedindo muito. Não, né? Então, olha só. Vocês têm muito conteúdo para PEF. Você vai na playlist aqui, concurso PEF. E eu não sei se você sabe, mas uma das melhores maneiras de revisar, dá mais na reta final através de exercícios. Por isso que nós estamos trazendo esse exercício. Mas, nós temos o aulão da premonição, que aí é algo muito mais profundo. Você vai ver todos os assuntos e está maravilhoso. E além disso, o aulão da premonição são 40 questões de matemática e de bônus tem 20 questões de português. Se nós fôssemos considerar só a matemática, seu investimento seria R$ 79,90. E o português, o seu investimento seria... Deixa eu ver aqui. Eu não lembro de cabeça qual é o português. Beleza. Seu investimento seria R$ 49,90. Totalizando R$ 129,80. Mas o português é o bônus. Então, o seu investimento é de R$ 79,90. Como é que você faz para se inscrever, para revisar? Renata, eu quero revisar. Eu preciso revisar. Preciso disso para a minha transformação. Lá eu realizar meu sonho de ser professora do município. Assinar lá a canetinha da posse. A galera da imersão tem a caneta da posse, né? Espero que esteja guardado para assinar. Você vai aqui em algum lugar. Tem um link. Você clica nesse link. E vai cair na página do curso. Eu estou te aguardando para revisar. E também tem a semana PEF que continua. Amanhã, princípio multiplicativo. Amanhã, sexta-feira, princípio multiplicativo. E olha só. Hoje, 3 horas da tarde, teve o quiz também, tá? De MMC, a prova de PEF. E daqui a pouquinho, ó. 8 horas tem o aulão, né? O nosso aulão sagrado. É o último aulão antes da prova. Então, estou te aguardando também, tá? E além disso, tem a premonição. 40 questões de matemática e 20 de bônus de português. Está sensacional. Se alguém está fazendo a premonição, coloca aí nos comentários ou aqui no bate-papo o que você está achando do premonição, se está bom para você e se está valendo a pena. Show de bola? Beleza? E eu te aguardo nos próximos aulões e no premonição. Tudo bem? E agora, a nossa mensagem. O sucesso é uma viagem, não um ponto de destino. Cara, você está sempre viajando pelo sucesso. Curte o processo, curte a caminhada, tá legal? É a viagem, curte a viagem. O ponto de destino, quando você chegar lá, você não vai parar, cara. Porque você curtiu a caminhada, lembra? A caminhada é muito importante. Ela tem muito mais dor do que prazer. Mas o prazer final é muito bom. Então, acompanha, curte essa caminhada, que é muito bom. Tudo bem? Galera, muito obrigado a todos. E daqui a pouco, 8 horas, eu estou de volta com vocês para o aulão de PEF. O último aulão. Antes da prova de domingo. O último aulão mesmo aqui no YouTube. Vão ter as dicas aí da semana PEF. Mas aulão mesmo vai ser o último hoje. Depois só no Premonição. Show de bola? Beleza, então. Um beijo. Te aguardo nos aulões, no Premonição. Se bora junto, que matemática é pra passar. Valeu, galera. Pra cima deles. Não deixem ninguém ali. Valeu.